O que é o casal? O que é o casal? O casal? Um casal que tinha os filhos desapareciam e depois que foram ao monte e ele que lhe disse, diz, olha, tu se te aparecer aqui, é como cão. Ela que estava no carro a calcar o carro e ele a carrar, os tojos. E que lhe disse, se lhe aparecer aqui algum cão, espeta-o com a galha, não deixes chegar a ti, espeta-o, espeta-o com a galha. E ela assim fez e até que depois que lhe viu as franjas da roupa dos filhos nos dentes. Foi num cão. Ele apareceu ali na fibra de um cão a botar-se a ela ao carro. e ao fazer-lhe sangue ela que lhe disse, já ladrão, que tu fostes o que comestes os nossos filhos. Pois fui. Se me tivesses cortado o fado há mais tempo, não nos tinha comido. Porque os filhos desapareciam, mas não sabiam o fim deles. Afinal era o pai que os comia, porque diz que era la visónia. O que foi? 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 Abertura